De bem com você de volta para o nosso quarto e último bloco. Hoje a gente está conversando sobre lipedema com cirurgião vascular Alexandre Amato. Doutor Alexandre, a gente estava falando então dos procedimentos cirúrgicos para melhora ou até mesmo a volta da mobilidade. E se eu não me me engano, me corrigir se eu estiver errado, são quatro etapas do lipedema. Queria que o senhor falasse as características de cada uma dessas etapas. Sim, são quatro estágios. Nós temos os estágios, na verdade existem várias classificações. Aliás, você deve ter uma imagem aí para mostrar para o pessoal. Temos. Esses estágios que estão sendo mostrados são divididos em quatro. O quarto estágio, vou começar pelo pior de todos, é o lipolinfedema. É onde tem a associação do lipodema, que é uma doença da gordura com o lipodema. Esse é o pior estágio. O estágio 3 é quando já tem uma fibrose maior, já tem um endurecimento, espessamento do subcutâneo, tem nódulos grandes com a protusão desses coxins de gordura. O estágio 2 já tem o desnivelamento da pele com pregas de gordura e tecido que pode cair para frente do joelho. E o estágio 1 tem a pele normal com o alargamento da hipodera. Então são essas imagens aí. É óbvio que elas são progressivas lentamente, de forma que ninguém dorme e acorda no estágio final. Assim como o estágio inicial, ele não começa, a pessoa não tinha nada e já começa no estágio 1. Tem um estágio pré-clínico, tem antes de começar a ter esses sintomas todos. Então é como se, é uma coisa mais fluida, né? Uma coisa não é tão segmentado assim como possa parecer. Tanto que em alguns pacientes a gente pode ter dúvida de onde encaixar exatamente. Na última etapa que o senhor falou, que já tem comprometimento de várias outras funções, eu queria saber se esses comprometimentos também acontecem nas outras etapas, nas etapas mais iniciais, como por exemplo da circulação, né? Se pode ter uma predisposição a um problema cardíaco ou não por causa desse acúmulo de gordura. Como que fica isso? Olha, eu acho que a minha resposta vai ser exatamente o contrário do que você está pensando. Mas assim, radicalmente ao contrário. Porque o lipedema, ele protege. Por incrível que pareça, o lipedema protege de vários eventos, entre eles eventos cardiológicos. Por quê? Eu vejo o lipedema como um escudo, tá? É uma resposta do organismo a alguma agressão. E a agressão, no caso, a inflamação. Então você tem uma inflamação originária de algum ponto, que não vem ao caso aqui, e o corpo vai lá e cria essa gordura inflamada. Por que ele está criando? Para se defender dessa inflamação. E à medida que essa gordura está absorvendo essa inflamação, essa inflamação não atinge outros órgãos, ou pelo menos atinge num grau menor. Então, as mulheres, elas já são mais protegidas de eventos cardiovasculares do que os homens. E eu tenho a nítida impressão de que as que têm lipedema têm esse escudo aflorado. Uma das razões pela qual eu não acredito que a cirurgia por si só resolva o problema. Você tira gordura, mas você não tira a fonte inflamatória, você vai perpetuar a inflamação. Ela só vai aparecer em outro lugar. Então, eu acho que eu fui radicalmente ao contrário do que você imaginava. Mas tem uma associação em torno de 50% com varizes. Então, é muito frequente que as mulheres terem varizes e terem lipedema também. Não se sabe dizer se é uma coisa que leva a outra ou simplesmente porque as duas doenças são muito prevalentes e existe uma chance de aparecer maior. Isso tudo que a gente fala sobre lipedema, que é um assunto que, quando a gente começa a conversar e se informar a respeito, vai vendo que tem vários elementos que a gente não conhece, né? Tem mais coisa pra gente falar. E de tudo que a gente tem conversado aqui, tem alguma coisa que o senhor queira ainda destacar ou queira falar que, por acaso, eu não tenha perguntado, que seja interessante aí pra essa nossa conversa? A gente tá no mês junho. Junho é o mês de conscientização do lipedema. É um mês em que a gente usa pra divulgar a doença, tanto pro público leigo, quanto pro público profissional da saúde. Eu me dedico muito a esse mês, né? Tô fazendo aqui essa entrevista, acabei de sair de uma live, eu me esgoto ao máximo esse mês exatamente porque eu tenho a intenção de divulgar esse conhecimento pra todo mundo. Porque a gente precisa do diagnóstico precoce, que é onde a gente consegue atuar mais fácil. E não esperar a vida toda pra chegar lá com 80 anos, um lipolinfedema e não conseguir mais mudar, né? Então, o lipedema é uma doença da mulher conscientizada, da mulher engajada no tratamento. Muitas reclamam, ah, mas o tratamento é caro. Tem tanta coisa que dá pra fazer que não custa nada, né? A informação é gratuita, a gente tá oferecendo informação aqui também. Puxa vida, não tô escondendo nada, né? Então, se esse assunto te interessou, divulgue pras suas amigas, passe essa entrevista pra alguma amiga que possa se interessar ou que você ache que possa ter. Não vai apontando o dedo falando, acho que você tem isso, não, que ela pode levar pro lado errado. Encaminha essa entrevista e fala, olha que entrevista legal. Quando ela chegar no final e ouviu falando isso, talvez ela entenda. Tá certo, doutor. Muito obrigada pela sua dedicação. Espero que a gente possa falar sobre esse assunto não só no mês de junho, né? Em outros meses pra gente continuar conscientizando as pessoas. Parabéns pelo seu trabalho junto aos seus alunos. É importante que os médicos, os futuros médicos, saibam disso cada dia a mais, pra que a gente consiga ter um diagnóstico precoce e melhor qualidade de vida pra todos esses pacientes. Obrigada também, pessoal da UNISA, né? Que agendou essa entrevista aqui pra gente. E pode participar sempre que quiser aqui do De Bem Com Você. As portas estão abertas. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigada. Eu agradeço também a você que está acompanhando a gente. O programa de hoje fica por aqui, mas semana que vem tem mais. Eu espero você. Tchau, tchau. Até lá. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti